Olá, coleguinha do meu canal Jardim do Ed, forte abraço para vocês que estão curtindo, visualizando, se inscrevendo no meu canal, Deus abençoe todos vocês. Estou aqui na casa do amigo meu aqui, dando uma olhadinha no seu jardim e dando algumas ideias para ele. E logo de cara encontrou essas ricosórias muito floridas, vermelhas, e é um canteiro, porém a parte que pega o sol é a parte onde mais tem flores. Já a parte que está sombrio vai diminuindo as flores, não aparece. Logo aqui ao lado a gente pode ver as flores tropicais, rabo de arraia, para vocês vão ver com o papagaio também, né? Embaixo a gente encontra essas pluméures. E é ricosórias com esse muro verde, mas não está florida por causa dessa folhagem que faz muita sombra nessa região aqui da parte da casa. Ela gosta de sol. Então esse muro verde vem acompanhando. Aqui a gente vê algumas avencas. E aqui a gente pode ver a jamaica, né? A nossa avenca jamaica. Aqui a gente vê o alfinete. E o muro verde vai continuando. Aqui está o tronco dessa goiabeira. Chega a se escorar no muro. E mais avenca. E aqui é o solo. A grama muito grande já. A gente vai dar uma podada. Tirar algumas coisas. E montar esse cenário aqui com as gelas expandidas. Com pedras coloridas. Vamos usar tanto branca como aquelas marronzinhas. Vamos usar vários tipos de checho também. Para deixar esse ambiente muito lindo. Então em breve vamos mostrar para vocês como é que vai ficar essa região aqui. O nosso projeto desse jardim. Um forte abraço a todos. Até o próximo vídeo.